Desde o princípio Quando com você sonhei Desde o momento em que meus olhos levantei Desde esse dia em que sozinha eu estava O teu olhar bem se encontrou Soube que me amava Eu entendi Soube que buscava mais de mim E muito tempo me esperou Então cheguei Soube que me amava Entendi Que eu já não podia Resistir E com um beijo e com amor Te entreguei Meu coração Me apaixonei Eu soube que buscava mais de mim Eu soube que buscava mais de mim E muito tempo me esperou Eu soube que buscava mais de mim E muito tempo me esperou 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 Soube que me amava Entendi Entendi Eu já não podia Resistir E com um beijo e com um amor Te entreguei meu coração E muito tempo me esperou E muito tempo É muito tempo me waits E muito tempo me sequência E muito tempo me neném Amém.